Pois é, gente bacana de Santê, já estamos na reta final aí desses trabalhos do pessoal que está participando do projeto tal. Algumas obras já estão concluídas, outras estão quase terminando, afinal o prazo de entrega é neste sábado e a turma continua aí finalizando em algumas áreas, por exemplo. Aqui em frente é o Barsantê quase no fim, o Cris Rodrigues do lado aqui do Milton também fazendo um painel muito bacana, ele que é de São Paulo, está retratando as crianças da Vila Dias que é um pedaço aqui de Santa Tereza muito importante para a gente. E outros trabalhos também, olha só. Deu um toro de melhor, deu uma outra apresentação, o pessoal passa na rua, está elogiando. A Priscila Amoni também já está na fase final, aqui nos muros da CBTU quase tudo já finalizado e vale destacar o trabalho da Camila, que é moradora de Santa Tereza e que também está aí fazendo uma homenagem aos moradores da Vila Dias. Eu fui passear lá na Vila Dias e o Jackson me levou lá dentro e eu falei posso tirar a foto? Ele falou pode, tem que pedir autorização lá. E eu estava tirando foto, ela foi olhar o que que era e pegou esse instante dela. É interessante que várias pessoas vêm e passam aqui e falam, nossa, e essa doninha parece minha avó e não sei o que. E isso, esse carinho com essas pessoas que estão representadas por ela, é que me interessa. No restaurante Xeridão, o Fernando está fazendo um trabalho muito interessante também que chama Lambi-Lambi. A arte e o desenho e a pintura são realizados em papel e depois ele é colado na parede, colado com grude. Então, é uma técnica bem simples, mas que te possibilita várias possibilidades de criação. É uma arte que muita gente se identifica. A senhora chegou e falou que se emocionou muito, porque se identificou com a obra, falou que ela é um pouco assim, sabe? Ela se referiu a questão interior dela, né? E também a situação do país. Valeu esse festival, esses painéis que estão sendo divulgados. E tem pessoas que eu vi, que eu cheguei a conversar, querendo até que pintassem o muro da casa delas. Tantos moradores, quantos clientes estão gostando, estão vendo que o bairro precisa de um movimento artístico. O bairro, na verdade, pede isso. As pessoas passam por aqui, elogiam, muitos não sabem, às vezes não sabem o que está acontecendo, mas aí perguntam sobre o evento. Então, assim, acho que quando a coisa é feita com trabalho sério, assim, e com carinho, realmente dá certo, né, gente? É isso. Neste sábado, portanto, o encerramento do projeto tal. E você confere toda a programação no nosso portal Santa Tereza tem. É só acessar o endereço que está na tela. Valeu!